E olha só, gente, cada vez mais as indústrias necessitam de mão de obra qualificada, né? Mas muitas pessoas não imaginam o que fazer para ser contratado para trabalhar nessas indústrias. Por isso, nesta quinta-feira, a escola do Senai estará de portas abertas. O Israel Espíndola tem as informações pra gente sobre este assunto. Conhecer as profissões que atuam dentro da indústria. Este é o objetivo de um evento que acontece quinta-feira aqui na escola do Senai. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Camila Stelucci, que é coordenadora pedagógica. É isso mesmo? Isso. O Senai, uma vez por ano, ele abre as suas portas para mostrar, não só para a comunidade, mas para todas as escolas públicas e privadas, os nossos laboratórios, né? A vivência de um dia de um aluno Senai. Então, durante, na quinta-feira, no período da tarde e à noite, as portas estão abertas para quem quiser visitar o Senai e aprender um pouco mais sobre as profissões das indústrias que a gente oferece aqui. No mesmo dia, a gente vai ter oferta de vaga, tem alguns parceiros que vão estar comparecendo para poder fazer cadastro e ofertando vagas aqui do mercado de trabalho, porque este ano o nosso tema é feira de profissões, né? Agora, você fala que é aberto ao público, tem alguma idade, preferência de idade? Não, é aberto para todos mesmo? Não, é aberto a todas, a toda a comunidade. Ele é aberto para quem quiser conhecer o Senai por dentro, os laboratórios, pode vir. Agora, um dos atrativos para que as pessoas venham conhecer é que o mercado de trabalho da indústria está aquecido e cada vez mais a indústria precisa de uma mão de obra qualificada. Sim, quanto maior a qualificação, melhor a chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, por isso que a gente faz essas parcerias com as indústrias, com algumas indústrias para que elas venham ofertar essas vagas aqui dentro do Mundo Senai. Faço o convite, então, ao endereço da Escola do Senai. Então, sejam todos bem-vindos, é quinta-feira, o evento no Vespertina dá 1 às 5 da tarde, no noturno é das 19 às 21. Nós ficamos aqui na rua José Amilcar, com o Bastos, número 1313, Vila Nova. Obrigado pelas informações. Lembrando, então, que este evento é aberto ao público a partir das 13 horas.